Livra à esquerda do ataque. Bola já levantada para o coração da área, desviu e está feito o golo, está feita a igualdade. Marca o belga Njögung a fazer o 1 igual no Marco António Bentegaud e ao minuto 51. Fatura o Elas Verona e repõe a igualdade. O belga contratação no mercado de inverno. Njögung a fazer o 1 a 1, Cyril Njögung, desta forma a estrear-se a marcar na Série A. Ainda não tinha feito nenhum golo, tinha feito apenas um jogo, diga-se. Foi suplente não utilizado na recepção ao Lecce. Na última jornada jogou 17 minutos, assumindo a titularidade.